Boa noite a todos, estamos aqui no espaço da Cia das Artes Lídia Maria e hoje vai ter uma palestra aqui muito interessante que a palestrante aqui é a Lavínia e também o Júlio vamos falar hoje sobre desânimo e falta de motivação para viver ela é do espaço Zé Luz, Zé Luz Artes e Terapias ou Lavínia, você pode falar um pouquinho dessa palestra que vai acontecer aqui hoje? Bom, essa palestra sim, eu fiz um levantamento lá no espaço dos clientes que frequentam e vi que existe muito desânimo e muita falta de motivação para viver falta de sentido da vida e aí eu recolhi algumas dicas, algumas atitudes que essas pessoas têm na vida inclusive eu também, para a gente preencher esse vazio existencial então eu achei importante trazer isso à tona, até mesmo porque a gente trabalha a saúde mental que é uma coisa que é muito deixada de lado a gente cuida muito do nosso corpo, mas a gente não cuida da nossa saúde mental quer dizer, a gente vai ao médico, no ortopedista quando quebra a perna mas quando a gente está com algum problema, inclusive existencial a gente não procura um psicólogo, um terapeuta para cuidar Essa é uma das sete dicas, né? Olha, é só para quem vier Viu pessoal, vocês vão ficar curiosos A palestra aqui é conheça as sete dicas mais importantes para melhorar a sua vida agora Aqui é verano, isso é da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo e aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma